Orlistate é um medicamento que vocês sempre estavam pedindo para eu falar, né? Que é para emagrecimento e surge sempre algumas dúvidas sobre esse medicamento e hoje eu vou falar para vocês quais são as três principais indicações do Orlistate, tá bom pessoal? Lembrando que vocês podem aí colocar nos comentários se vocês querem saber sobre alguma coisa, querem saber sobre alguma medicação, tá? É só deixar nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, mas hoje eu vou falar do Orlistate, que é esse aqui, tá bom? Gente, o Orlistate é um medicamento que é indicado para emagrecimento, né? Porque ele atua sobre essas três coisas principalmente, ó. Reduz a absorção de gordura e colesterol, tá? Auxilia no combate ao sobrepeso e obesidade e também ajuda na prevenção e controle do diabetes. Lembrando que esse medicamento só pode ser orientado e vendido sob prescrição médica, tá bom? Ele não é interessante a gente sair tomando adoidado assim. Então, se o médico passar para vocês, pode tomar que o medicamento realmente é muito bom, tá?